Olá Rodrigo, tudo bem? Eu acho legal assim, quando as pessoas falam isso ou questionam, né? Tem acho que duzentos e poucos vídeos aí falando sobre isso, mas se você quiser eu vou repetir de novo. É só você buscar um produto bom, um produto que tenham poucos vendendo e que ao mesmo tempo você tenha uma per capita de frete a receber. Então quer dizer o seguinte, tudo aquilo que está dentro do seu estado, vamos imaginar que você está em São Paulo. Você não tem que vender para Bahia, para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, você tem que focar em vender em São Paulo. Então quando você começa a focar nisso, e outra coisa, não meça o seu bolso pelo bolso dos outros. Às vezes você não paga um frete de quarenta reais porque você não tem, mas o cara lá do outro lado paga um frete de oitocentos reais. Às vezes a gente vende um frigobar que eu, eu, não pagaria, tá? Um frigobar de mil e cem em conta o cara paga oitocentos de frete para receber no Acre, no Maranhão. Mas é isso que nós temos que parar com esse paradigma de que o bolso do nosso cliente é o mesmo bolso que o nosso. Não. O nosso cliente pode comprar uma coisa muito mais cara do que a gente pode comprar. O nosso cliente pode às vezes pagar um frete muito mais caro do que a gente pagaria. O que você tem que ter lá é um produto de qualidade. Então eu falo para você, pegue cem produtos de qualidade. Só nesse vídeo aqui, tem as respostas que eu estou dando em vídeo, tem lá um monte de situações em vídeo que eu coloquei. Copia um desses vídeos aí e começa a colocar na sua conta. Você vai ver que você vai começar a vender igual. Não fique preocupado com o seu concorrente. Não fique preocupado com o que você não consegue fazer. Fique preocupado sim em fazer o que as pessoas querem que você faça. Passe a tratar as pessoas não como um vendedor apenas, mas como um resolvedor de problemas. Você vai ver que tem muita gente no Brasil, cerca de 20% da população nacional, ganha acima de 20 mil reais por mês. Então essas pessoas vão poder comprar coisa de qualidade. Então eu sempre digo, não venda a bugiganga da China, não venda a bugiganga que você encontra na Santa Efigênia. Não venda nada disso. Porque essas pessoas nunca mais vão lembrar de você. Venda lá assim, adega, fogão, micro-ondas, batedeira de bolo, mixer, tudo aquilo que é de inox. As pessoas adoram inox, kits de inox. Meu, começa a comprar de tudo isso e vai abastecendo. Se você for CNPJ, começa a abastecer no seu full também. Agora, uma coisa é certa. Se você está em outro estado, sempre vai ficar mais caro você vender para o estado de São Paulo. Agora, dentro do estado de São Paulo, sempre porque tem o ICM mais caro, a gente sempre vai ter o frete mais barato do que qualquer outro lugar e vice-versa. Entende? Então se você está dentro do estado de São Paulo, cara, você tem 47 milhões de compradores dentro do estado de São Paulo. É só você ter um pouquinho só de boa vontade, um pouquinho só de leitura, um pouquinho só de visão e você vai começar a vender pra caramba. Com 30 mil reais você faz um milhão de reais dentro de um ano. Saúde.